Coiágulos sanguíneos durante a menstruação Os coiágulos sanguíneos durante a menstruação são comuns. Em geral, são alterações hormonais passageiras, mas alguns casos exigem vigilância médica. A presença de coiágulos sanguíneos durante a menstruação é uma preocupação entre as mulheres. Diante do seu aparecimento, é comum surgir o medo de que se está sofrendo de uma patologia muito grave. Neste artigo, explicamos quais são as suas causas mais frequentes. É bom saber que, geralmente, os coiágulos sanguíneos que surgem durante a menstruação são de origem hormonal. Assim, uma vez que o desequilíbrio hormonal passa, a menstruação volta ao normal. Também é verdade que há momentos em que um controle mais intensivo é necessário. Com menor prevalência, os coiágulos sanguíneos podem ser um alerta de patologias uterinas. Lembre-se de que chamamos de menstruação o evento por meio do qual o endométrio é expelido. O endométrio é a camada mais interna do útero, é, ciclicamente, se não houver gravidez, se desprende para iniciar a formação de uma nova camada. O desprendimento é o que se manifesta externamente com a menstruação. Em condições regulares, esse sangue é vermelho, e sem coiágulos, de aparição progressiva. Por outro lado, devemos lembrar também que os coiágulos são o mecanismo pelo qual o corpo humano para de sangrar. Diante de um ferimento, ou da possibilidade de grande perda de sangue, o coiágulo tenta interromper o processo. Os coiágulos, independentemente do órgão em que se formam, costumam ser mais escuros, do que o sangue fluído, e têm uma consistência gelatinosa. Sua aparência é de uma pequena bola, que aglutina os elementos do sangue. Quando os coiágulos sanguíneos aparecem durante a menstruação, presume-se que o corpo, os forma devido a alguma causa. O sangramento menstrual coagulado torna-se mais escuro, e, é claro, menos fluído. Causas uterinas de coiágulos sanguíneos durante a menstruação As causas localizadas no útero, que originam os coiágulos sanguíneos durante a menstruação são Pólipos uterinos Os pólipos são formações de tecido, que se projetam para dentro da cavidade do útero Modificam o endométrio empurrando-o, e obstruem o fluxo de sangue menstrual Os coiágulos são formados pelo sangue, que permanece retido no útero por mais tempo Adenomiose Quando o músculo do útero, é aumentado por causa de outros tecidos circundantes que o invadem, acontece algo semelhante ao observado com os pólipos A modificação do endométrio, e a obstrução terminam em coágulos Endometriose É uma patologia em que o tecido endometrial cresce em outros órgãos diferentes do útero Por se tratar de uma doença endometrial, um sintoma pode ser a formação de coiágulos sanguíneos durante a menstruação Hipertrofia uterina O útero pode aumentar de tamanho devido a causas fisiológicas ou doenças Uma razão normal e esperada para o seu aumento é a gravidez, incluindo os meses após o parto Com mais área de superfície do endométrio e mais espaço para acumular sangue, os coiágulos podem se formar espontaneamente Aborto A perda da gravidez tem entre seus sinais, a expulsão de coiágulos pela vagina, como se fosse uma menstruação Embora não sejam um ciclo menstrual estritamente normal, se acontecer muito no início da gestação, as datas tendem a se sobrepor e causar confusão Causas extrauterinas de coiágulos sanguíneos durante a menstruação Existem situações que ultrapassam o órgão uterino propriamente dito, e são sistêmicas ou externas Essas condições que podem levar ao aparecimento de coiágulos sanguíneos durante a menstruação incluem Alterações hormonais É a causa mais comum, e benina Em geral, se resolve com o tempo sem a necessidade de intervenção médica Doenças de coagulação Quando uma mulher sofre de uma patologia hematológica ligada à coagulação do sangue, sua menstruação é afetada Um exemplo comum é a doença de Von Willibrand Embora seja um déficit de coagulação, por produzir sangramento abundante, o sangue é armazenado no útero, que então coagula Dispositivo intrauterino Conhecido mundialmente como DIU, este método anticoncepcional tem entre seus efeitos adversos, a formação de coiágulos sanguíneos durante a menstruação Se os efeitos adversos forem persistentes, e alterarem a qualidade de vida, o DIU deve ser removido Anemia Foi cientificamente estabelecido que a anemia causa coiágulos sanguíneos durante a menstruação Um círculo vicioso é gerado na mulher que sofre com isso A menstruação intensa leva à anemia por perda de ferro, o que deixa menos ferro disponível no corpo Sem esse ferro, o útero reduz seu poder de coagulação, aumentando a quantidade de sangue perdido Quando consultar um médico A maioria das mulheres com coiágulos sanguíneos durante a menstruação, não precisa de uma consulta médica No entanto, existem sinais de alerta que exigem uma consulta Entre esses sinais, temos A repetição frequente de uma menstruação com coiágulos Quando acompanhados de dor intensa na região pélvica ou abdômen Presença de corrimento vaginal com alteração de cor ou odor Se tiver dúvidas, você deve consultar o seu médico ou especialista É preferível analisar as características do sangue menstrual e descartar a anemia a tempo Não são necessários métodos complementares complexos para chegar ao diagnóstico